Shhh, calma, silencio, silencio. Mano, a câmera tá bem ali, ó. Shhh. É essa porta aqui, ó. É essa porta aqui. Mano, o que será que tem ali dentro? Gente, acendeu a luz. Acendeu a luz. Vamos entrar. Shhh, calma. Vamos, 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 vamos. Fala, meus filhos. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu tô ótimo. Eu tô aqui sozinho no meu apartamento. Porque eu moro sozinho, né? Porque eu tô sozinho, mano. Haha, hoje eu tô engraçadão, hein? Galera, já tá noite, ó. Noitaça. E, mano, o sol pega bem ali, gente. Pega bem na minha cara de dia. Por isso que eu não gosto de gravar muito de dia, porque pega muita luz aqui. Mas, gente, enfim. Vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo deste canal. E, mano, tô aqui esperando o Lucas, que meu amigo já apareceu aqui no canal. Vocês conhecem ele. Ele vai vir aqui pra gente fazer alguma coisa, assistir um filme, comer. Mano, não sei. Eu sei que eu tô entediado sozinho aqui. E, gente, é isso, né? A vida de quem mora sozinho é isso. Infelizmente. Cara, tô sentindo um fedor daqui. Acho que é um lixo, mano. Mano, tem que levar o lixo lá pra baixo. Vocês não acreditam? Tem que levar o lixo toda semana lá pra baixo, mano. É muito chato descer. Mano, vocês vão comigo, hein? Vocês vão comigo. Eu não vou sozinho. Mano, olha esse corredor aqui escuro. Lá vai eu levar o lixo lá embaixo. Gente, é um corredor muito grande, ó. Aqui, lá. Muito grande. Deixa eu apertar aqui. Sempre vem, mano, sempre vem o elevador que eu não gosto, que é o elevador de serviço. É incrível. Quer ver que dessa vez vai vir o elevador de serviço? Que, tipo, ele é forrado com um monte de coisa. Só espera. Só pra vocês verem. Ó, chegou. Chegou o elevador. Vamos ver qual que é. Ai, tem gente. Só porque eu falei que o vinho de serviço veio o normal, gente. Só porque eu falei. Ó, vamos lá levar o lixo. Cara, esse elevador faz um barulhão. Todo mundo que vende tem lixo. Mano, eu não consegui gravar no elevador, porque a cada andar que descia ia precisar uma pessoa. Esse aqui, gente, eu já tô aqui no lixo, ó. Eu acho que é aqui. Resíduo não reciclável. Só tem lixo. Só coisa que não presta. Mano, a vizinha me olhando. Que vergonha. Vou desligar. Gente, eu juro. Eu tentei gravar pra vocês. Só que, cara, toda hora entra uma pessoa no elevador. Toda hora apareceu alguém. Eu tenho vergonha de gravar as pessoas. E também pode dar ruim, né, gente? E, mano, calma aí. Deixa eu voltar a câmera aqui certinho. Gente, fui lá na caixa de correio pela primeira vez. E recebi uma cartinha. E eu acho que é do condomínio. Condomínio, residencial... Não posso dizer qual que é o nome do meu condomínio. Mas, gente, tá escrito edital de convocação. É... Eu acho que é pra ele... Como é que é? Eleição do novo síndico, mano. Eu nem entendo nada disso. Eu não sei nem o que é o síndico atual. Não tem nem grupo esse apartamento. Não me botaram, pelo menos. Gente, que legal. Minha primeira reunião aqui na... No condomínio, mano. Quase que a câmera caiu. E eu não vou, né, gente? Porque... Sei lá. Sou desses. Não gosto de participar desse negócio de condomínio. Não sou obrigado. Gente, quando eu tava passando ali pelo elevador. Eu vi, eu reparei que tem uma porta ali. E eu nunca tinha reparado nessa porta, mano. Nunca tinha reparado. Porque, tipo, é branca. A parede é branca. E a porta é branca. Eu sempre passo reto por ali. E eu nunca percebi que tem uma porta, mano. Eu nunca vi aquilo ali. Eu não sei onde que dá. Não é outro apartamento. Porque não tem número. Não tem sala o quê. Gente, eu não sei se é a saída de emergência. Não sei se pode entrar. Tô pensando. E se eu entrar, mano? Se eu der uma invadida ali nessa área do condomínio. Não sei se pode. Não sei se não pode. Mano, enfim. Eu acho que eu vou esperar o Lucas chegar pra eu ir junto com ele, né? Porque se der ruim, vai dar ruim pra nós dois. Que eu não vou levar culpa sozinho e aí eu não vou levar multa. Porque, mano, aqui no condomínio, se fizer algum custo errado, se fizer muito barulho... Vocês sabem. Essas coisas de condomínio... Leva multa, mano. Vocês estão escutando a moto? Gente, eu tô no último andar e a moto tá lá embaixo. Parece que tá aqui na minha janela. Mas, gente, enfim. A gente leva multa se fizer alguma coisa de errado. Então, eu espero, eu espero que eu não leve a minha primeira multa, mano. Sério. Então, eu vou esperar o Lucas. Três dias depois... O Lucas chegou. Eita, calma que eu já tô indo. Pra quê fazer isso? Pra quê? E aí, galera? Não, você já apertou uma vez e fica apertando três vezes. Você acha que eu vou abrir mais rápido? Não. Você não começa. Gente, de onde é que sai esse barulho? Na real, aperta ele de novo. Aperta ele de novo. De onde é que sai esse barulho? Oxi. Ó. Daqui, ó. Eu nunca tinha reparado, mano. Gente. Cada dia que passa, eu descubro alguma coisa nova nesse apartamento. Vocês não têm noção. É sério. Cada dia que passa, é uma coisa diferente que eu descubro. Que é totalmente novidade pra mim, sério. E aí? Gostou do meu apartamento? Bonito. É bonito. Você é falso. Você já veio aqui. Você tá mentindo pra ele. Gente, o Lucas já veio aqui. Já me ajudou. Ele ajudou na mudança, inclusive. O Lucas é top. Sigam ele no Instagram, porque ele merece, mano. Ele é top. Lava pra mim? Já que você chegou, não faz nada? Não. Não. Aí. Tava falando com eles que tem uma porta secreta. Não sei. Cara, uma porta que eu nunca reparei aqui no meu apartamento. Tipo, tu passa ali do lado do elevador, tem uma porta. Você reparou? Não. Não consegui reparar ali. Mano, eu já passei aqui tantas vezes e eu não vi porta nenhuma. Nenhuma, sério. Eu não vi porta nenhuma. E eu tava pensando ir lá ver o que que é aquilo lá, mano. Explorar. Você topa ir lá? Vamos lá. Fazer o que? Vamos lá. Vamos lá então. Gente, que emoção. Não sei da coisa que der medo. Mano, cadê minha máscara? Mano, que emoção, gente. Primeira vez que eu vou explorar aqui o meu condomínio. Eu não sei se pode entrar ali. Não sei se é ilegal ou se eu vou levar multa. Se eu levar multa, tu vai pagar, tá? Tu vai ajudar a pagar. Já tô avisando. A gente vê de pijama. Gente, mano. Mano, sabe o que é o pior? É que tem câmera ali, ó. Pera aí. Eita, calma aí. Tem uma câmera. Cadê a câmera? A câmera tá ali, ó. Bem ali, ó. Ih, o cara vai ficar vindo nois, mano. Se der ruim. Vamos lá, vamos lá. Calma. Silêncio, silêncio. Mano, a câmera tá bem ali, ó. É essa porta aqui, ó. É essa porta aqui. Mano, o que você grava tem ali dentro? Gente, acendeu a luz. A câmera tá bem em cima. Meu Deus, tem gente. Tem gente vintage. Do nada apareceu a pessoa que saiu ali do elevador. Nada. Do nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar. Vamos ver o que que tem aqui. Shhh, calma. Vamos, 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 vamos. Mano, tá escurão. Olha isso. Não tem lâmpada. Não tem? Não tem lâmpada. Olha o buraco que tem aqui. Olha o buraco. Mano. Minhas luzes tão muito escuras. O que que é isso? Mano. O Lucas subiu, mano. Ele é doido. Olha o barulho que tá dando. Olha o barulho que tá dando. Eu acho que é do elevador. Mano, a mão cabeça. Olha isso. Aqui é o último andar. O que que é isso? Ah, dá acesso a todos os andares então. O que será? Vamos ver, vamos ver. É igual ali embaixo. Calma aí. Calma. Abre aí, abre aí, abre aí. Nossa escura, ó. Gente, aqui é o último andar. Peraí isso. Que? Aqui tem esse carro. Que quarto é que é isso? Tá fechado. Gente, vamos sair daqui. Tem outra porta lá, ó. Tem outra porta lá, ó. Vamo lá ver. Vamo lá ver aquela porta. Escreve o meu. Existe alguém mais bela do que eu. Tem uma porta lá. Vamo lá ver o que que é. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Gente, tem que falar baixo. Porque aqui tem morador. Shhh. Vai. Abre. Não dá pra abrir. Vamo sair daqui, vamo sair daqui. Vamo sair daqui. Gente, vamo sair daqui. Eu tô com medo, sério. Esse apartamento é muito sinistro, vamo. Vamo, 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 vamo descer. Vem. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Mano. Olha isso, gente. Olha isso. Caralho, dá pra fazer uma casa aqui. Aqui vai ser o meu novo escondeirinho, gente. Tá dando muito eco. E se a gente descer mais um lá? Pronto, porque a gente subiu, né? Vamo descer mais um lá. Gente, aqui tem uma câmera. Sorria, você tá sendo filmado. Só que não tem câmera. Mano, você já parou pra pensar? Que tá todo mundo escutando nós, porque tá dando eco. Tá dando muito eco. Tchau. Desce no terceiro lugar. Será que a gente vai... Vou passar uma brindinha só pra mostrar pra vocês. Aqui é um buraco da elevadora. Gente, ó, tem um espelho aqui. Mano, o que significa esses espelhos? No meu andar é o único andar que não tem espelho. Eu não tô entendendo. Muito estranho. Vamos, 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 vamos. Vamos voltar. Vamos voltar. Que daqui a pouco o síndico vem aqui. E vai dar ruim. Chegamos aqui em casa. Mano, simplesmente bizarro aquele local ali. Eu nunca tinha visto. E descobri que eu acho que ali é a saída de emergência, né, gente? Não sei, eu nunca morei em condomínio. Então, eu não entendo dessas coisas, mano. Eu acho que ali é a saída de emergência. Mas, mano, uma coisa que eu não entendi é porque que todos os andares tem espelho. Um espelho bem estranho, bem antigo. E o meu é o único que não tem espelho. Percebeu isso? Percebi. E agora? Vai ter que comprar um espelho pra ele. Muito estranho, muito sinistro. Eu vou a fundo nessa história. Eu vou pesquisar porque que o meu andar é o único que não tem espelho, tá? E se eu descobrir... Não é especial, Felipe. Não, e se eu descobrir, eu venho aqui e vou falar tudo pra vocês. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se você quer mais esse tipo de vídeo. Vocês entenderam, né? Deixa muito like, se inscreve no canal. E é nóis! Tchau, tchau.